Eu já tomei uns esporros violentos, assim, de gravação. Tomei um, meu irmão, com o Wolf. Wolf gosta, né? Wolf foi o seguinte, mano. Wolf gosta mais esporros. Imagino você. Não, ensaiamos uma puta cena na novela, não sei o que, coisa e tal, e, porra, na cozinha, eu tava na cozinha, pegava não sei o que e abria uma torneira pra botar uma água assim e jogar fora, mas o texto rolando. Porra, abre a porta do estúdio, que a gente ia acabar de ensaiar. Entre a gravação, geralmente entre o ensaio e a gravação, o diretor sai do estúdio pra ir pro switch, é o tempo de preparar tudo e começar. Porra, entra, ô Raul, uma comitiva da família Marinho, junto com empresários não sei de onde. É que vai acontecer de vez em quando, né? E para, todo mundo, assim. Enfileirado. Enfileirado aqui, assim, pra ver a cena, não sei o que, coisa e tal. E, porra, o Wolf, vamos lá, atenção, preparado, não sei o que. Vai gravando, meu irmão. Eu comecei a dar o texto, não sei. E eu fui abrir a torneira. A torneira saiu na minha mão, velho. E voou um jato de água lá na comitiva, assim. E aí eu botei a mão e continuei dando o texto, velho. Aí o... Para! Aí, porra, eu falei, fudeu ele. O que que foi, Frota? Eu falei, não, porra. Quebrou o barulho. Eu fui voando água pra tudo que é lado e eu segurando aqui. Ele falou, porra, você tem que ter delicadeza pra abrir a torneira. Eu falei, caralho, mano. Eu só abri a... Cara, mas saiu um jato, assim, ó. Foi lá no cara, assim. Meio... Os caras parados de teto, todo mundo com aquela mesma posição. Sei, sei. Bateu no peito do cara. Devia ser uns puto empresários. Não, puta, mano. Fiz uma novela com o Walter Avoncini. Novela não, minissérie chamada Chapadão do Bugri. É, pra Bandeirantes. Que a gente tinha que... É, fala... Depois de quebrar a cabeça, mas, amor, esse meu décimo cadinho, sabe? Fazendo tudo assim. Enfim. Aí eu fui fazer, cara. E aí, porra, o Walter Avoncini tinha mania de fazer aquelas gravações tipo alvorada, cinco horas da manhã, maquiado. Puta, cara. Cinco e meia gravando. Pra pegar a luz, não sei o que coisa e tal. E, porra, uma cena. Que, porra, eu tô montado no cavalo de... De... É... Tipo cangaceiro, aquela parada toda. De todo de roupa de couro. Ele não deixou eu lavar, tomar banho. Uma semana. Ele falou, nós vamos ficar aqui. Eu não quero você de banho tomado. Porque eu quero acreditar que você é uma loucura. É, é, é. Sabe? E, porra, eu cabelo assim, meu. Eu cabelo até... Tudo duro. É, eu quero que use perfume. Não pode usar desodorante nem nada. Eu quero te ver. Quero rústico. E aí, cara, eu li no capítulo que, porra, era manhã, amanhecendo, parado lá, os cangaceiros todos e chuva. E, porra, eu vi chegando um monte de carro pipa. Eu falei, porra, não vai chover, né? Mas os caras vão manter chuva pra cima. Aí eu falei, porra, eu fui lá no pessoal do figurino. E eu falei pros caras assim, vocês não têm uma roupa daquela de motoboy? Aí eles falaram, tenho. Eu falei, de plástico. Falei, porra, me arruma aí, porque, porra, eu vou ficar cinco minutos de cena embaixo da chuva. Então, me arruma aí. Os caras me botaram. Eu botei a roupa azul e botei a roupa de cangaceiro por cima. Montei e fui. E aí, porra, na cena, não sei o que, coisa e tal. E aí, chuva pra caramba. A roupa pesou, a perna aqui embaixo saiu, a calça azul, saiu uma calça azul de plástico. Meu irmão, eu só ouvi assim, para a gravação. Aí vem o Walter Monsini, sai de dentro da unidade, vem andando assim, na direção. Cheguei eu montado no cavalo. E a metade da perna azul, metade de cangaceiro. Aí ele vira pra mim, ele vira e faz assim, ó. Eu sempre soube. Eu sempre soube que você não é ator. Caralho, velho. Eu sempre soube que você não é ator. Você foi um lançamento, assim, que a Globo quis. Aí eu parava assim. Humilhando, humilhando. Aí eu parei assim. Em cima do cavalo. É, eu em cima do cavalo. Aí eu falei, o que que houve, seu Walter? Aí ele virou e falou assim, você acha que eu posso acreditar que você está entregue ao personagem? Um personagem que vive no meio do sertão. Um personagem que vive eu não sei aonde. Que porra é essa de calça de plástico azul aqui? Nossa. A calça estava aqui, assim, cara, vazada. Eu não posso acreditar que você se entregou pra isso. Você botou uma capa de chuva. Cara, eu não tive o que falar, meu irmão. É. E aí, porra, ele virou, sabe? Saiu andando. Tipo, eu falei, puta, nem vai ter mais assim. Meu irmão, eu olhei pra trás. Estava o pelotão, assim, ó. Pelotão inteiro. Trinta caras. Tudo molhado. Tudo molhado, mas que nem eu do rio. E porra, eu falei, caraca, mano. Você imagina o cara que falou pra você não tomar banho? Não tomar banho, eu meti uma capa de plástico. Não, mas ele cagou a cena. Cagou, 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 cagou.